Boa noite a todos, estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Moisés Moura após a vitória do Guarani contra a portuguesa. Ah, pois não, Washington Mello, Rádio Central. Moisés, gostaria que você falasse o que você mais gostou no jogo de hoje e também pela sua invencibilidade, né? Três jogos, duas vitórias e um empate. Boa noite. Sobre o jogo, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Apesar da classificação que a portuguesa teve, a gente sabia que são jogadores que são rápidos, são jogadores competitivos, né? Essa competição é uma competição muito forte, então, em despesar das dificuldades que a gente ia encontrar, é um jogo difícil, um gol de bola parada que a gente poderia ter evitado, mas acontece, a equipe depois soube reagir, né? A gente mudou um pouco o sistema na construção, começamos a construir a três, mais uma vitória, eu acho que os jogadores estão de parabéns, isso é fruto do trabalho deles. E é seguir, seguir o dia a dia, a gente sabe que o futebol, a gente não pode se acomodar, porque aí é que está o problema. Então, os jogadores estão de parabéns. Tudo bem, Moisés? Aqui é Antônio Lupe, Rádio CBN. Das três partidas que você esteve à frente do comando técnico do Guarani, a Inter, Palmeiras e Portuguesa, hoje foi a que o desempenho ficou aquém? Você esperava um pouquinho mais dessas três que você esteve à frente? É, a gente sabe que o desempenho é assim, a gente vem de um grande jogo contra o Palmeiras, uma grande vitória no jogo anterior. Eu acho que com a equipe, ela vai se construindo em cima das dificuldades. Então, é natural que um jogo com o Palmeiras, a motivação está lá em cima, a gente tinha estudado bem a equipe do Palmeiras. Hoje, o estudo da Portuguesa foi igual, a gente sabia das dificuldades, é uma equipe que tem jogadores rápidos na frente, tem o Daniel que tem qualidade ali para enxergar o jogo, então a gente sabia que não ia ser fácil. A gente está no futebol há muito tempo, então, assim, a mesma maneira que eu encaro os outros jogos, eu encarei esse jogo da Portuguesa. Eu acho que o principal é saber superar os momentos difíceis da partida. A gente está preparado para isso, a gente conseguiu mudar ali a fase de construção nossa, porque isso já era trabalhado, a gente sabia que ele vinha com a linha de cinco que ele utilizou no último jogo, e automaticamente, se a gente não conseguisse desbloquear o sistema inicial, a gente poderia ter usado isso na segunda parte. Foi o que aconteceu, a gente conseguiu ali fazer o 2-1, poderia ter feito o 3, a gente teve a oportunidade para isso. Um gol de bola parada, que poderia ser evitado, a equipe teve bem consistente na parte defensiva. Eu acho que é isso, a construção de uma equipe é jogo a jogo, é treino a treino, eu acho que é dessa forma que segue. Moisés, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco o porquê da demora na troca no meio campo. Nós percebemos o Daniel Costa com muita liberdade, principalmente no primeiro tempo. Porquê da demora da troca do Anderson pelo Matheus Barbosa? Obrigado. A gente sabe que a questão da troca não é só jogador por jogador. A gente sabe que existe um sistema, existe espaço no campo, a gente não trabalha em função de um atleta, a gente trabalha em função do espaço, a gente está tendo um espaço muito grande entre o Giovanni e o Gêneson. Então, automaticamente, ele estava vindo nesse espaço que estava dificultando um pouquinho para o Anderson e para o Richard, atacando com os dois laterais ao mesmo tempo. Então, automaticamente, baixava um pouquinho mais os nossos extremos. Ele estava utilizando de uma forma boa na primeira parte. São ajustes que a gente tem que fazer. A gente sabe que o adversário também tem qualidade. Esse ajuste aconteceu na segunda parte, em questão dessas mudanças. O Anderson estava bem, só que é um campo um pouquinho mais pesado. Ele vem fazendo boas partidas, ele estava bem. Agora, é claro que é um jogador que estava explorando o espaço. A gente tem que saber o momento de mexer, até porque a gente tem três substituições na segunda parte. Já tinha feito uma no intervalo. A gente não pensa só em trocar os jogadores. Sim, a questão do sistema que a gente trocou na segunda parte, fez as mudanças ali na construção com o Diogo, em que desbloqueou a equipe dele e a gente conseguiu jogar um pouquinho mais. Boa noite, Moisés. Victor Freitas, do BugriCast. Eu queria que o senhor avaliasse a estreia do Bruno Mendes, não só pela ótica do que ele fez nos 45 minutos finais, mas também do que ele vem apresentando nos treinamentos. Se você puder falar um pouquinho sobre a condição física dele, para o torcedor esperar algo para a sequência da temporada, por favor. O Bruno tem muita qualidade. A gente sabia a questão dos minutos que ele suportaria em campo, no máximo o tempo, até porque o último jogo que ele fez, com mais de 45 minutos, já tem meses, se não me engano foi no mês de julho do ano passado. Então, uma coisa é o atleta treinar todo dia em alta intensidade. Agora você entrar no jogo, o jogo é jogo, ele modifica tudo. Automaticamente tem todo o estresse da partida, tem todo o peso que se tem para entrar e fazer as funções que a gente trabalha no dia a dia para jogar para o jogo. Esteve bem, é o primeiro passo. A gente sabe que tem que tomar cuidado em questão de lesão, a gente não pode passar do ponto, até porque é melhor às vezes você ir colocando um atleta que está muito empurrado aos poucos, do que colocar na partida e de repente se lesiona. Então, a gente tem que ter esses cuidados que automaticamente fazem parte do futebol. Moisés, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Hoje você optou pelo Isaac, no lugar do Bruno José suspenso. O Isaac foi um dos melhores em campo, jogou muito bem. A dúvida é, e é uma boa dúvida, imagino, para você, onde colocar novamente o Bruno José? Dá para jogar os dois juntos? Você vai ter uma semana toda para pensar no time para a próxima partida? Mas é possível pensar nos dois atuando juntos? Acho que sim, mas eu acho que o principal é uma equipe que quer objetivos grandes. Ele não tem apenas 11 atletas. Para mim, eu não vejo titular e reserva. Tanto é que o Diogo jogou o primeiro jogo muito bem, depois saiu por questões estratégicas, voltou hoje, definiu o jogo. Então, eu acho que é essa a mentalidade. O atleta do Guarani tem que pensar no todo, não é apenas se eu sou titular ou não. Então, nós temos jogadores de qualidade, o Isaac esteve muito bem, o Neito teve uma situação que o tirou do jogo. Eu acho que é dessa forma, a gente tem um grupo forte, porque os objetivos vão muito além do interesse individual. Eu acho que é uma boa dor de cabeça, não só ele, mas como os outros que entraram em campo também, o próprio Diogo, o Rafael, enfim, todos eles que participaram do jogo, o Matheus, que depois, que vinha como titular anteriormente, teve uma lesão, que o apastou um pouquinho. Então, a gente pensa em grupo e não em um atleta individualmente. Tudo bem, Moisés. Você esperava a bola parada do Diogo também, quando você colocou ele ali, você tinha pensado em alguma outra estratégia dele. E o que representa para você essa taça de independência, essa classificação para essa semifinal? Você que está tendo agora a sua oportunidade, já conseguiu esses bons resultados, conseguiu talvez o que tenha sido mais importante para o Guarani, que é a permanência. boas atuações, então, o que representa isso para você também? Eu acho que o principal é você estar preparado. Se fala muito em questão de um treinador, ele é muito jovem, ou ele não tem experiência. São coisas que eu não acompanho muito. Eu tenho muito tempo de futebol, eu estou no futebol praticamente a minha vida toda, com um atleta, rodei os quatro campos do mundo, me preparei muito. Então, em questão de preparação, a gente está pronto, a gente sabe que o futebol te traz situações que se você tirar os pés do chão, você pode cair. Então, a gente mantém os pés do chão, o trabalho é dia a dia. Eu sou uma pessoa que penso alto, eu sei que o jogo de hoje, a partir de amanhã, já é passado, a gente já pensa no próximo jogo. Tudo que a gente disputa, tudo que a gente entra para jogar, eu acho que o objetivo primeiro tem que ser a vitória. É claro que existe a estratégia, existem situações como hoje, se der o empate, poderia ir para os pênaltis. Então, a gente se prepara realmente para o que o futebol nos entrega. E, às vezes, se você não estiver preparado, se você não tiver realmente noção do que está em jogo, você se perde e aí você joga tudo para o água abaixo. Então, jogo a jogo, o que eu controlo é justamente isso, como eu sempre falei, é o momento onde eu estou, estou fazendo o meu trabalho como sempre fiz. Eu acho que não tem nada demais aqui para mim pensar de uma forma que eu, sinceramente, não vejo uma grande oportunidade ou uma oportunidade menor. Futebol, para mim, sempre foi isso, sempre foi minha vida, é minha paixão, é o que eu me preparei sempre como atleta, agora como treinador, e jogo a jogo, sempre para ganhar. Essa sempre foi, sempre vai ser a minha ideia. Sobre o jogo, a gente sabe das dificuldades, essa competição em si é um pouco diferente, por quê? Porque o empate vai para os pênaltos, então tem toda uma situação que você tem que tomar cuidado. Às vezes, se você se abrir muito para buscar a vitória, você pode ser surpreendido e depois não tem tempo para recuperar. Então, é como eu falei, as mudanças, as mexidas, ela vai muito pela parte da estratégia, do entendimento do que o adversário está fazendo no jogo, porque é um jogo só. Então, assim, a gente tem que pensar realmente no que a gente tem pela frente. A gente tem um próximo adversário, a gente vai se preparar para isso em busca de mais uma vitória. Boa noite, Moisés. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior. Qual a evolução que você vê do Guarani treinado pelo Mozart, do Guarani treinado por você? Eu não consigo ver, eu não consigo ter essa análise, porque eu não sei como é que era o trabalho do Mozart. E eu tenho muito respeito pelos profissionais, porque a gente sabe, quem está no futebol há muito tempo, a gente sabe que, às vezes, há circunstâncias, há situações que fazem com que o resultado não aconteça. Então, assim, eu tenho que ser muito justo e eu tenho que ser muito coerente com a minha análise. Eu posso falar das semanas que eu estou à frente desse grupo, do que eles estão proporcionando, a ideia que eles realmente assimilaram o que a gente pede no dia a dia. Então, tudo que vai para o jogo é treinado durante a semana. E eles estão sendo espetaculares em relação a isso, na entrega, no respeito que se está tendo. A questão do Mozart, eu posso falar que eu tenho muito respeito pelo profissional que ele é, já mostrou grandes trabalhos, inclusive na temporada passada, fazendo uma reta final com muita qualidade no brasileiro. E o futebol, ele é assim. Às vezes, você pode fazer tudo certo e, às vezes, o resultado não vem. Eu prefiro analisar, realmente, é um todo e eu não tenho a capacidade para analisar o trabalho dele. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Moisés Moura. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.